Ok, vamos ocupar. Lâmina do Ogro. A Lâmina do Ogro foi usada pelos Anões do Caos para subjulgar os Reinos das Montanhas da Lamentação. Como ela chegou ao Velho Mundo ainda é uma estéria. O Destino de Fatandira. Duas vezes uma governante e duas vezes uma falha. A Princesa Fatandira aprendeu do jeito difícil que uma coroa nunca será seu destino. Dimensão da hora de liderança mais 25% para José. Imune ao desgaste causado pelo deserto e velocidade mais 10% para o exército. Caraca. Por um exército de anão, velocidade mais 10%? Tá bom demais. Agora nós vamos jogar 20 stacks em cima dos Reis da Tumba de Numas ali. Alguém joga Blood Ball 2 ou Jafar? Nunca ouviu falar e nunca joguei. Meu exército de guerra, eu tenho que reconhecer o meu Slayer. É dezembro, né? O Arkham tá preparando a ceia de Natal dos Deuses do Escuro, mano. Você acha que ele tá preocupado em invadir o mundo, velho? Nada, mano. O cara tá preocupado com as festas, velho. Tem que respeitar o direito do cara, velho. Deixa aí, velho. Amimir, Amimir. Apenas Amimir. Tem coisa pra reciclar aqui? Escolha encantado, colar de pena... Recicla tudo aí pra fazer os sets que esses aqui, foda-se. Menos o dente, né? Porque o dente... Estou usando. Olha esses dois mais que importam, mas os do set. Deixa eu ver se eu quiser fazer mais uma parte do set aqui da... Da... Do Durin. Eu fiz... O item encantado, né? Armadura de Alaric. Coraça de Estrelita. Atrapalhar os inimigos em volta. Interessante. Perde velocidade. Ganha sem resistência global. Esse daqui, né? Porque o item encantado que a gente fez é o primeiro. Então é o primeiro. Armadura de Alaric. Bora. Redescobriram as técnicas de forja. Outra cara perdida de Alaric. O louco. O que permitiu criar essa armadura magnífica. Será que é magnífica? Existe global será muito bem-vindo. A gente já tem 12 e vai ganhar mais... Quanto? 20? É um spin-off de Warhammer Fantasy. É um jogo bem bacana que você controla literalmente. É um time de futebol americano. De alguma das rastas. Cada jogador evolui e ganha habilidade independente. Mas pode sofrer acidentes e morrer. É... Não parece ser meu tipo de jogo. Eu já caí nessa bait de... É um jogo de Warhammer quando fui comprar Chaos Bane. E foi uma decepção que sobe. Vou melhorar o ouro aqui. A fábrica... Ah... Não tem dinheiro para nada. Então o meu consagrado que está aqui em cima. Você... Você pode vir até aqui. Que ainda é território aliado. Vem marcha. Só para você vir até a pontinha na borda. Cadê o Caos? Fazendo a ceia de Natal aparentemente. Os caras estão ocupados lá. Fiquei sabendo que hoje esse animal é especial para eles. E aí eles estão tomando cuidado aí com os preparativos e tal. Vamos ver, né? Quem sabe eles aparecem aí. Belenar, o sábio. Quem é o Malekith que está aqui? Não, Nelose. Acho que era o Malekith. Tomou um pau. Vou pegar a espada de Kayne com um Grimm. Para a gente ganhar... O dano de arma dela fica mais roubado. Vamos rolar. O Slandest que está coordenando a festa? Será, mano? Preocupante, hein? Se ele estiver, velho. Tenho medo do que vai acontecer em cima da mesa, da ceia, velho. O Peru vai estar vivo. Ixi, vai ser uma merda, mano. Malekith se fodendo ponto MP3 pelo Império. O Império está na garante. Está entendiado, né, velho? O arco atirou férias. Está lá, atacando os aralhos. De fato, a festa do caos é caótica. Você tem um ponto. Bem caótica. Vamos torcer para que Nurgle não seja responsável pelos pratos, né? Porque senão vai ser realmente uma coisa horrível. Esse exército aí está brabo, hein? Oh, louco! Eu não sei quem soltou esse grito bizarro, mas... Foi o rei terrível ali, velho. Mas sai um grito bizarro dele, velho. Sim, serão pratos bem doentes, os de Nurgle. Peru, a mora da casa. É, acho que você nem precisa de mim, né? Pelo visto. Cara, aquele exército aí tem três engenheiros, velho. Não falta munição nunca. Seria muito bom se alguém encontrasse a cidade desse cara do rei bastardo. Para saber se é a última que falta. Se por algum motivo o Arkham está esperando ele aparecer. Quer dizer, essa facção morrer para ele aparecer. Mas não é que o Lanash quer fazer os pratos? O Lanash vai ser responsável pelo divertimento da festa. Se é que você me entende. Falta quanto para o boss? Não falta muito não, velho. Beleza. A Arkham continua o Mimir por enquanto. A patrulha morreu. A patrulha do João Frango. Ele queria que eu calcasse de volta. Ela não existe no momento porque a Baía das Lâminas está com o Império. Eu posso comprar essa cidade do Império, eu acho. Baía das Lâminas está quanto aí, Império? Baía das Lâminas está pronto. Eu? Eu tenho os fogos de fogo de fogo de fogo. Por a will do Grudge Behrer. Por a will do Grudge Behrer. O Láminas está pronto. Vamos vir até aqui primeiro. Vamos ver, Sopio. Vamos ver. Tanto tempo para reconhecer. Minha arca é a guerra. Minha arca é uma luz. Hum, tem um arca aqui. As escavações da parada. Mas o que ajuda a reposição? Ele tira isso de ordem pública aqui. Arca e preparado. Tem um exército grandinho aqui, hein? Vamos pra cima, foda-se, o Império tá aqui mesmo Eu cheguei aqui humilde com o exército, o Império chega com 40, aí é foda, né? Pega esse exército aqui do... exército não, o herói do Rafael Quero achar essa facção de Nurgle, mano Eu sei que eles começam com o povoado lá na Lustre, se tiver lá é foda O que eu poderia fazer é comprar o povoado dele de sacanagem pra ele ficar sem guarnição e ter que se matar em algum lugar Pra testar se é isso que tá bugando ali, vazando o ar aqui, ó Que aí eu vou ter que ir lá dar um report na página do mod, né? Pra falar, ô galera, seguinte, tá dando esse problema aqui Nurgle cozinha, etc, arranja carne, beleza Vai ser realmente uma festa sinistra Eu não iria, assim, se você perguntasse pra mim, eu não iria nessa festa A gente teria medo do que aconteceria com a minha pessoa Pior que isso, só aqueles bichinhos da floresta saltpark, né, velho? Pior que essa festa aí, só isso Ah, cara, ele vai atacar a minha nossa patrulha? Ah, cara, pode pegar a patrulha, se bem que você tá vendo na direita, né? Ah, então, se você tá vendo na direita, eu vou ter que me defender Você vai ter o chabit, mas vamos lá tentar A Kalida é uma vampira? Não Olha, eu espero muito que você venha nesse negócio aqui, viu? Minha cara Kalida Eu não deixo o cara de explosivos aqui Girocopteros fica aqui Você espera aqui pra ver se eles vão ir do outro lado Se você vier aí, vai ser muito sacanagem Pior pra ver se eu não a primeira Atirando as carruagens de esqueleto Que é sucesso Vá! Move! Vai ter carruagem pra caralho Vai ter carruagem pra caralho Vai ser um problema Não tem nenhuma frataria que segura investida aqui nessa patrulha Vai! Vou! Deve ter colocado uma exército pro lado direito Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nada! Bota a Axe! Nada pode parar! Espresso七つкой! High Fire Talks! Move! ei Get ready to deploy! Tvenalos które w pharmacii i enginap Self Vamos lá! Ataque os arcos! Deixe a vingança começar! Os armas se juntem! Nada pode nos impedir! Não consigo machucar muito elas ainda. Atenção! Vamos! Atenção! Vamos colocar os tiros na calida! Tem um príncipe da tumba aí chato ou nudo, mas... Coloca os tiros nela! A arqueira você atira aqui, deixa só o segondeiro que é perfurante atirar no... O que é isso? Poxa, mas isso é uma pegadina de guarnição? Tá bom! Explosivos, explosivos! Vá de volta para o inferno de onde vieram! Explosivos! Muito bem caldo colocados! Vá de volta para o inferno de onde vieram! Poxa, não! Vá de volta para o inferno de onde vieram! Branco! Mais guerras! Espere-lhe, tortura! Ir aqui nos perseguidores se procurais... Vou ver como é que vão matar a Kalidra... Mas o exército de Boi ainda tem um Xabit que vai surgir em algum momento ainda... Os caras estão prontos! Põe a Kalidra! Três de E-mails! 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 É isso que eu falei. Tira o Pima Roupa nos Oxobits que foda-se. Aliens! Azul! Vem os Ancestors! Vem os Ancestors! A invocação de Xabitz é um saco! Um para o High King! Quem vai atacar? Tira-se! Muita-se! Docter, Cade! Docter, Declare! Vem o caminho! Nós teremos Vengeance! Para o Inferno da Vengeance! Vamos! Lord! Muita-se! Viver os Ancestors! Viver os Ancestors! Viver os Ancestors! Viver os Ancestors! Cânion! Começam! Os clãs se unem! Cânion! 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 Prontos para atingir! Nós somos desesperados! Os cânion! Cânion! Para os cânion! Prontos para atingir! Prontos para atingir! Guerra de Vengeance! Daru, vem lá para atingir! Ela não tem mais exército pelo menos! Foi uma quase vitória! Nao! Ao! 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 Skaven já foi, Elfos da Floresta já foi, Elfos Nobres, Mois Lagarto já foi, Elfos Negros, que mais, que mais, Império já coloquei, Breton já coloquei, Reinos do Sul, vou colocar aqui dentro do Império, inclui, Reinos do Sul, entre outras, Se não, não cabe no Strapoker, ele tem limite de opções, qual mais, Império Anóis já estou fazendo, Orcs já foi o do Grom, Uma esfera dispensa, obrigado, Deixa eu pensar, olhar aqui em cima é mais fácil, não esqueço, Não, o Sr. Lindário da Faculdade de Norgon não saiu ainda, velho, Império, será que você pode andar logo ai para eu ver as outras facções? Obrigado! E aí a tomba eu coloquei, Uhum, uhum, uhum Anóis do Norgon não, que eu já estou jogando de anónis, Albion, até poderia fazer uma fac, colocar Albion na opção, já que eu joguei só no co-op, né, pode ter que ter uma coisa diferente, Mas já foi, então eu acho que vou colocar não, mas eu não sei quem vou colocar velho Vou olhar na diplomacia Ah, já voltou ai, então beleza O Império Devastor que eu ia pegar aqui em cima Fortaleza dos Condenados né Cara, pra... pra eu... Ia dizer que beleza, perdi muito a live? Não que o Ark não está de férias mano, então não perdeu não Começou danificada, vou ter que voltar com o exército ali agora Nossa, travou, foi... Meu... Que... Que aconteceu, calma Oxi Porra é essa? Cliquei aqui pra... Vim pro lugar e caiu pra 2 FPS Voltou, 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 voltou Vamos começar Com o Grudge Bearer's Will Qual é o caminho pra chegar aqui? Por cima, então... Vem pra cá Precisa ser feito Ah... Investida pode ser decreto Ordem Pública Imaculada decreto Ordem Pública Imaculada Como que estamos ai Quanto tempo falta pra parada? Peguei 2 turnos ainda, e 2 pra as artilharias E aqui, mais um turno, eu posso recrutar mais um pessoalzinho. Vou pegar os marteladores, provavelmente. Tá nos avisos, Zoom. Lença militar, não, obrigado. Nossa, o Malekieve não dá um dragão dele ainda, velho. É 25? Como assim, Malekieve? Dei botar a ordem aí, aí ficou puto com o Império. Sim, tava dando uma travada bizarra, não sei por que, agora parou. Acontece, né, velho, fazer o que? Finalmente o Império Confederado Stirland vai estar demorando. Já devia ter pedido jantar, mas tá me dando uma fome aqui, velho. Quantos povoados do Império tem? Sim. Mano, não sei a quantidade, velho, mas eles têm muitos, velho. A pergunta mais fácil, a resposta mais fácil de mandar, né? Quantas cidades do Império tem? Sim. Pô, o cara só tem cidade, velho. Pedi uma pizza doce, eu acho, hein? Uma pizza doce! Só pra galera ficar puta comigo. Sai um pouco, a patrulha já apareceu? A patrulha... acho que já? Eu não reparei. Olha como eu passar o turno aqui. Aqui... Oh, meu Deus! Eu sou Mordiana, feinchantress de Bretonha. Por que o fps está tão baixo, eu já fechei o bagaço de Stream Raiders, WTF? Ontem eu descobri que o bagulho que estava gravando na minha live era o Windows atualizando, sem eu saber. Foda, né? O que veio aqui? Numans veio atacar a gente no subterrâneo? Chega ai mano, vamo lá. Os escolhidos José, fiquem aqui no meio, junto com o José. Barbalongas aqui. Deixe a vencer começar! Lombeards! Para os Ancestores! Para os Ancestores! Para os Ancestores! Se bem que um dos reforços que vai vir ali é um full stack né velho. Acho que vamos para eles deixar um canhãozinho aqui também, velho. Lestas! Lestas para os Ancestores! Um dos Ancestores! Espera aqui, vem para cá Ae, está pegando Amei o taricard aqui da galera Eu vou ler o ordem, não se engane o barulho Ae, está pegando-se 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 Nós precisamos de sangue Ae, está pegando-se Vem agora! Eu sou o rei de ranking! Para Grimnir, eu venho aqui! Você pode ir abaixo de nós! Para a monta e a terra! Para os nossos assistentes! Vem agora! Os cidadãos estão em casa! Para os caras! Como a Vengeance começa! Vem! 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 Estão prontos para atingir! Vem! 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 Não, cadê o matador que estava aí? Tem dois aí. Vamos salvar aqui a parada. É, canhal, vira nesse escorpião da tumba aqui. A vitória vai ser nossa. A vitória vai ser nossa. Agora! Vamos lá! Vem rápido! Preparo que leva um escorpião, velho. Isso é um reconhecimento! Basta o tronco! Para os ancestrais! Sabe-nos! Sabe-nos! Bota-nos! Arx! 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 Aba-los! Move-nos agora! Nada pode nos matar! Aba-los! Arx! É uma ordem! Move para atacar! Ataque os Arx! 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 Myrta! Arx! 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 Bota os ricos! Bota os ricos! Bota os ricos! Bota essas ricas, pôr! Fica! Bota os ricos em seus ricos! Cumprir-se! Ok, vamos executar a galera. Embora ja ta todo mundo morto literalmente. E ai... 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 Hum... Infelizmente eu tenho nenhum lugar decente vendendo batata... A batata não, vendendo pizza doce... Então... Vou ter que ir de hamburguer mesmo, fazer o que né? Que tortura... Bring for the beer! Bring for the beer! A viagem de defesa? Vamos estar de gerente com os meus amiguinhos mesmo... Ah... Quando! É hora de liberar! Sumonem-me, se você puder! Não tem ninguém! O clã demanda guerra! Para a batalha! Desculpe-os! O que? O que? O meu aquece para a guerra! As lojas estão prontas! Minha angra cria brilhante! Você continua vindo pra cá Maraki Tem um full stack deles ali Não é preocupação não Que é preocupação nessa galera aqui Mas não tem exército aqui em cima ainda Cadê meu outro consagrado? Você Fim O Aventureiro É hora Pede da presença de ajuda aí pra cercar a cidade? Acho que não, né? Acho que é só passar o turno. Eu acho que é o próximo turno que consigo construir as paradas que faltam aí. Mano, é muito triste aqui em casa porque aqui eu cuido dos cachorros, né, velho? A maior parte das coisas é eu que faço. Dar banho, essas coisas, adestrar, tudo eu fiz essas porras aí. E eu ensinei todo mundo a fazer a parada de adestreamento. Quando o cachorro estiver em cima, fala isso. Quando o cachorro quiser estar fazendo tal coisa, faz isso. E funciona. Só que ninguém segue, mano. Eu fico puto com isso, velho. Caralho, velho. Aí fica reclamando. Ah, o cachorro fica em cima de mim. Me dá um ódio isso, velho. Sim, Death Roller era um carro do Mad Max. Que? É a se tree. Gente, eu tava aqui. Gente, vocês costumam assim. E o Arkham Bugle de novo? Tati feras, velho. Tati feras. Eu não tô com aquele mod de escolher o turno da invasão, não tô com nenhum mod que afete a invasão do caos. De forma alguma. Simplesmente a mimir. Sem tempo, irmão. Império é o protagonista da campanha, velho. Eu só tô de coadjuvante aqui agora, velho. Eu não faço mais nada. Esses caras nem precisam de mim mais, velho. Eu já fiz todo o trampo que eu precisava fazer pra eles. Deixa eu deixar um acelerado aqui, essa galera aqui, que essas primeiras facções realmente tá difícil. É, infelizmente continua a mimir. Mais força da arma para José. Vai aqui... Aqui... Quem será que tá com essas províncias? Uh, aqui a gente é congelada. Dá pra pegar. Mano, por que que vocês ainda não pegaram essa cidade congelada, velho? Pelo amor. Mano, eu vou tirar meus heróis daqui porque eu acho que o jogo não tá gostando deles acampando aqui, velho. Sei lá, né? A gente testa qualquer coisa pra ver se dá certo. Mas antes de eu gastar dinheiro, agora finalmente a gente pode recrutar as unidades que eu tava querendo, né? Então, quer dizer, menos a taverna, mais aqui. Vou atirar os matadores. Os últimos espaços eram quem lançou as chamas. E que mais que tá faltando aqui nesse exército, Maggie? O que você pediu? O que eu estou esquecendo? Eu já tenho os dois negócios aí. Dois canhões, dois canhões de salvas. Três de aerocópteros, oito quebra-ferros. O que que tá faltando? O último espaço a ser escolhido? Al-Qaíde? De armas grandes, de machado-escudo, ou... O de rifle. Qual dos três? Jogo rápido. Machado-escudo, então é normal. Põe esse aqui da... O que que eu disse nesse global? Estranquem a espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie. Beleza. O Slayer em mim busca a morte. Summona-me! Deixe o matador pirata com você. Vou pegar esse aqui. Na real... Não, não. Deixe o que eu vou deixar para cima. E a patrulha do João, que eu esqueci de falar aqui mil vezes, né? Eram os encarnados... Do... Frango. Minha acima é para a guerra. Colocando-me de um dos caras achando de chamuscadores, por isso que quase queimaram minha barba. Tenho que esperar terminar de recrutar para mudar o nome. Inclusive, dá para botar mais um carinha com regeneração aqui, dos matadores. Os matadores não. Quebra-ferro. Põe mais um... Com essência global e armadura. Vai ser extremamente tanque isso aqui, velho. Quebra-ferro com 160 de armadura e 20% de essência global, mano. Só vamos. Pena que não tem tempo de jogar batalha nenhuma, porque não tem inimigo aqui perto, né? Para a gente pegar esse daqui... Não. Esse daqui? Esse daqui? Aqui. É... Que dá mais 15% de essência física para os quebra-ferros quando eles pegam level alto. Mas o treinamento da Alkaide vai dar uma ajuda nisso, nesse ponto, pelo menos. Eu sou o Slayer King. Eu sou o Slayer King. Eu sou o Slayer King. Precisamos atacar esses mortos vivos aqui. Um rodo. Você... Você vai ser um exército da nossa frente aqui. Não tem nada demais nele. Vamos guardar a tumba aqui e ali. A cruzada a gente já viu algumas vezes, a campa, bigorna da perdição pra você. Recoberta de manuscritos ancestrais do senhor das ruas, essa forja deu à luz as mais poderosas armas rúdicas já forjadas. Aí, agora tá de cadeira, burquique cadeirante agora. As ruas estão prontas. A cruzada a gente já está prontas. A cruzada a gente já está prontas. Desde que essa província colidiu, desde que essa patrulha colidiu com outra daqui de Norsk, ela começou a ficar bugada. Toda vez a gente vê o movimento dela. Suprema Rainha Calida saiu deslizando em sua cobra. Bem no topo da cabeça. O Malekith infelizmente deve estar atordoado com o que está acontecendo aqui. Só por curiosidade eu fui ver eles se não fui eu que perdi o exército. Vocês não querem exército congelado? Eu quero, mano. Para que devastar, mano? O Império vai mandar mais stack para lá. Não basta todos esses aí que vocês já viram ele mandando para Nagarong, ele vai mandar mais. ... ... ... ... Assim que terminarmos com essas chamas, o Mag vai ficar com o seu exército ali. O Ifrit também que está participando do exército, né? Vocês vão ficar naquele gargalo lá, mano. Beleza? Até a última não, velho. Vai ver o Arkham está sendo bonzinho e está esperando a gente terminar de montar nosso exército, né, velho? Vai ver ele... Fala assim, pô, vocês têm tanta unidade legal que você não liberou ainda, velho. Vou esperar então vocês terminarem de recrutar. Aí depois a gente briga, pode ser? Não é para morrer ninguém? É, tem magia do Arkham, né, velho? Em área, bastante. O Gargalo vai ferrar a gente nesse ponto, que ele tem magia. Sartorael também vai vir junto, tem magia dele. Eu sei que ela não resiste mais à magia, mas não quer dizer que eles não morrem, né? Eu sei que ela não vai ficar em casa. E tô bom. Grande Rei Itobom. Grande Rei Itobom. Clã Bélis virou história. Menos um inimigo no Velho Mundo aqui, velho. Não sobraram muitos. Mas o Senhor das Mundo tá level baixo ainda, lembra? Ele não teve muitas batalhas. Alguém poderia destruir a Faxon de Nergal, pra ver se é isso que tá faltando. Mas eu não sei onde eles estão. Como um inimigo? É mesmo que acompanhamos. Por que você venha para cá? Al-Qaeda pode entrar lá. E aqui vai ser o Al-Qaeda, o exército de vocês. Eu. A Taverna pode ser morta. Eu tenho que ir para o outro lado depois. Aliado de um monte de gente, né? Perfeito. Ataque! Prontos para a sabedoria do caminho. Eu falei, se tivesse um mod que você pudesse falar assim, meu, eu não quero a primeira invasão do caos. Vem só o Arkham, de uma vez só. Falar o Arkham, vem. É a invasão final, já de cara. Eu odeio essa porra de dividir em etapas, velho. Sempre buga essa porra. Tairengrade pegou as florestas congeladas aqui. Cidade congelada, quer dizer? Nunca bugou para você? Que bom. Queria eu ter sua sorte. Ok, quantos turnos para os canhões aqui? Dois. Qual que é as melhorias que o girocopter tem? Recém-se ataque à distância, é muito bom isso aqui, velho. Penetração... Aqui é a mesma coisa, né? A força de projeto desse regimento de um armado já é 1.800, né? Acho que não precisa de mais 20%. E é baratinha essa aqui, então. Põe esse daqui só para proteção. Esse aqui é interessante a gente colocar mais força da arma. Esse aqui também, proteção. E é isso. Mas imagina aquele monte de quebra-ferro naquele gargalo. Não, eu sei, vai ser forte pra caramba. Eu sei que vai. Dá para deixar dois quebra-ferro trocando conforme a necessidade, para não tomar muita magia. Mas ainda assim vai ser muito monstro dando charge junto, aí a linha quebra. É triste, mas é a verdade. Quebra-ferro no melhor que o sucato. Tá louco, você não viu as melhorias que eu estou colocando para eles? Aqui, ó. 20% de essência global, 30% de armadura. Esse aqui tem regeneração e mais 15% de armadura. E a outra melhoria que eu não estou colocando, ela dá vigor perfeito. Mais tanque que isso é impossível, velho. É como se a própria Valai estivesse beijando o corpo deles, velho. Para proteger. Veja-me! Continua-me pegando os povoados, né? Porque é isso que o Arkham quer. O Arkham quer que eu pegue os povoados. Pegar os povoados eu irei. Sim! Venha, venha, Ken. Deixe-nos... Eu concordo. Venha, venha, Ken. Eu vou ignorar essa Libras e vou subir aqui pra Nagastar que eu não quero nenhum exército atrás de mim, velho. Quer dizer, esquece o que eu falei. Acabou de aparecer um aqui. Ah, e eu não tenho muralha aqui ainda. Pera aí, vou ter que fazer uma loucura. Eu sei que deixei um monte de coisa reconstruindo agora, né? Esse daqui, esse daqui, esse... Deixa só a guarnição. Esse cara aqui, ele tem umas coisinhas interessantes. Que vencedoroso! Que vencedoroso! Vai precisar. E é isso. É, eu tirei os heróis do caos, mano. Vai que o Arkham tá tímido, né velho? ... ... I am Iron Fist, so kill me So kill me a king Nem vi se meu pedido foi confirmado na iForge A moeira está para o taço? Ela sempre está Ela vive gritando Eu acho que contou, porque debitou no meu cartão Espero que sim, é que o IForge está dando um erro nessa porra É, o Valmir está um pouquinho mais puto que a moeira Deixa eu acelerar, é legal ver ele passando um carrinho em todo mundo Mas muita coisa para ver Muita coisa para ver Você acompanha com ela, é legal Aqueles exércitos dela que ela monta quando você faz um ritual de sangue Você não controla eles, mas eles são até que decentes Para atrapalhar no vórtice Vórtice É, meus cachorros... Quando meu vizinho está atacado, meus cachorros estão atacados Porque eles odeiam ele também Nem meus cachorros aguentam meu vizinho mais Mas acho que eu vou comprar a cidade dessa facção de Nurgle Só para ver se ela morre de vez E ver se é isso que está atrasando o Arkham Ele está falando assim Ah, tem uma facção do Caos Vivo, então não vou Preço de ferro O chamado preço de ferro não é soldo Mas sim o custo de ter as tropas ausentes do serviço comum Entendi nada, mas beleza Pronto Você tem que ver Ah, vamos testar, vamos testar Um teste meramente científico Porque se for esse problema eu tenho que reportar para os caras lá Falar, olha, é o seguinte, essa facção aqui está Me trolando Chaco, Anascentes Estou com um monte de cidade da Lustre lá, que eu estou vendo aqui Vou pegar uma mais barata aqui Uma de 11 mil, 11 mil Charrotec Agora a gente tem uma cidade lá na Lustre Tá Aqui ó, Charrotec É nosso Tem que fazer um conceito de estratégia aqui, né velho Mano, está toda a Lustre devastada aí Com vampiros e o caralho, que porra é essa, mano Nunca vi isso Sim Para a sabedoria da Lustre Ahn Com o Grudger Beard Vocês pegaram a pirâmide de Khmery, né Então se a gente pegar Antokia A facção do rei terrível vai de base Lede Com o Grudger Beard A gente vai pegar Antokia A gente vai pegar Antokia Não vai pegar Antokia E assim vai Minhas vós vão estar satisfeitas com isso Para a sabedoria da Léia RUNORRICK RUNRIICK O meu carinha que está aqui na Garundi Tem que pôr Golden Minha arma é fantástica, eu não sei como não foi implementado um sistema de compra povoado no Warhammer. Apenas uma cidade da província. Aí você, pô, me dá a cidade aí, não tem como você falar isso pra ele. Ai, eu esqueci de mexer esse cara. Agora já foi. Agora já foi. Esqueci desse carinha ali. Vou ter que ter essa dor de cabeça ali atrás agora. É, tô falando no Arkham que tá fazendo o jogo da paciência comigo, mano. Porque eu tô começando a ficar puto porque ele não aparece. Aí eu começo a cometer erros, tipo esse aqui que eu fiz agora. O cara saiu da cidade e não era pra ter saído. Aí, agora vem todo mundo aí. Vamos lá, pelo menos tem o reforço da guarnição pra ajudar, né? Eu tenho que esperar os reforço da superfície chegar. Poxa a qualsinha aqui, mano. Cazucara. Poxa, cazucara. É, a maior arma da guerra é a mente também, velho. Deixou o inimigo bolado, velho. Fique o inimigo no meio do verbo, velho. Põe o inimigo no lado de cabeça. Põe os dedos de cima! Rato roeu a roupa do rei de Roma. Obrigado pelo follows e é bem-vindo. Não pode nos impedir! Não pode nos impedir! Não pode nos impedir! Haja projétil nessa guarnição, meu amigo! Tão de projétil! Eles tinham a guarda da tumba, cadê? Por que vocês estão indo aqui na frente? Não! Pegue aquelas pedras! Fale! Nada pode nos impedir! Eles estão nos erradando! Carrega! A guarda da tumba não é uma unidade boa, mas é uma ameaça para a infantaria. A força do rei da tumba não está na guarda da tumba, está nos monstros. Não pode nos impedir. Fale! Fale! Para os Ancestores! Fale! 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 Vem! Vem! AXES OUT! Para os Taras e Thor! Vem! Vengeance! Vengeance! Como eles? Vem! AXES OUT! Vem! 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 Ataque! Ataque! Vem! Vem! Vengeance! Vem! 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 Ataque! Podemos matar esse Xabit também pra ficar livre dele! Eu dou um Xabit arqueiro no fundo mas eu não posso me preocupar com ele agora Espere! Pentаю como ele sente! Cond boss! Separam! Erdos? Para aventurar! Não se preocupe! Mexa agora! Fale-se! Nada pode nos impedir! Pegue-se! Vamos agora! Fale-se! 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 Fale-se a Vengeance! Dawei ative! Entendido? Eu tenho que fazer a Vengeance! Fale-se a Vengeance! Fale-se a Vengeance! Fale-se a Vengeance! Fale-se a Vengeance! Fale-se! ifee-se a Vengeance! Fale-se a Vengeance! Era atividade de XVIII a Vengeance! Ataque! Afrega-se a Vengeance! Bebe! Pegue acertada Sim! Vem comsuper a Vengeance! Vai! Nós podemos... Apoio! Lá! Kazu! Lá! Sim! Muito bem! Vengeance! Legenda! Kazu! Lá! Kazu! Sim! Kazu! Vengeance! Lá! 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 Vamos agora! AXIS OUTLATED! Trata para o AXIS! Transcrição e Legendas Pedro Negri